Olá, seres humanos do restante do planeta! Como vocês estão? Tudo bem, galera que curte a minha página, que assiste o meu canal? Hoje eu tô fazendo um vídeo totalmente diferente do que eu costumo fazer. Normalmente eu faço cover, pra quem me conhece, vê que eu faço cover. E hoje eu resolvi filmar o meu dia pra vocês, uma pequena parte dele, alguns trechinhos dele mesmo, pra vocês verem como eu curti o feriado. Quem tiver interesse, é claro. Se você gostar, deixe seu gostei, clique em curtir. Se não gostar, deixe um comentário aí, diz o que é que não gostou, o que é que achou que... Não, prefiro cover, não, prefiro assistir outras pessoas. Vocês vão ver que a forma que eu falo é que eu ando, que eu vivo, que eu abrindo com meus amigos, com a minha família, que hoje um dia... Cara, hoje um dia foi muito bacana. Vocês vão ver que eu sou... Vocês vão ver. Espero que vocês gostem. E se quiserem me acompanhar nas redes sociais, tá tudo na descrição do vídeo. E é nóis, e valeu, e tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! A Paula Lima, recebendo aqui também o Ricardo, ela que veio diretamente de base de Jorge Teixeira. A participação especial da galera lá da MPC, cadê a galera da MPC? Levanta a mão! Ele mandou pra ali, mandou ali, ó! Que coisa mais bonita! Meu Deus, gente, é muita água! E aí, menino? E aí, gente, eu sei mais... 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 Pra aquele lado lá... Pra aquele lado lá que a gente vai, veja! Cara, doido, a gente é muito rico, doido! Meu Deus, gente, como a gente é rico! Como a gente... Gente, tem água... A gente pode até não ter gasolina, mas a gente tem água! Atenção! Atenção! Estão caindo de propósito! Tira essa camisa! E aí? Não, tô filmando! Será que o quê? Pergulha, menino, pra te filmar aí! Vem lá, dá pra... Vai! Vem lá, dá pra te filmar aí! Vem lá, dá pra te filmar aí! Tchau. Tchau.